DJ Jamez de Teresina Viauí E do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de visão O nada venceu na vida E o povo cometa Trabalha com o que? E essa novinha Agora tem carro de luxo E o celular da maçã Ai meu Deus E essa novinha Tem olefãs Tem a jubes da Paris No outro pra me estertar Ai meu Deus E essa novinha Tem olefãs Tem a jubes da Paris No outro pra me estertar Ai meu Deus E essa novinha Tem olefãs Tem olefãs Tem olefãs Tem olefãs Tem olefãs Tem olefãs E o nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de visão Ela andava de visão O nada venceu na vida E o povo cometa E o povo cometa Trabalha com o que? E essa novinha Agora tem carro de luxo E o celular da maçã Eu conheço essa novinha Eu conheço essa novinha Tem olefãs Tem a jubes da Paris No outro pra me estertar Ai meu Deus E essa novinha Tem olefãs Tchataja Tchataja Tchataja